Antigamente eu passava aí umas duas horas empurrando, mas agora dá três minutos, já acabou, três minutos, acabou, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vai derrer, bota a mão dele, tem que deixar sempre a mão dele em cima, vai da frente, a polícia vai passar.